Primeiro, o fato de que uma boa parte dos seus seguidores aí segue o Bolsonaro e o apoia, menos por aquilo que ele efetivamente faz, por aquilo que inclusive no seu governo ele entregou, foi um governo de muito pouca entrega do ponto de vista de resultados em termos de políticas públicas. Muito pelo contrário, o que a gente teve foi um desmantelamento de áreas importantes de políticas públicas, resultados catastróficos em determinados setores de maneira muito clara. Pense o que foi a saúde durante a pandemia, vamos imaginar o que foi a cultura, o que foi o meio ambiente, a política indígena, as relações exteriores do Brasil. Enfim, a gente pode coletar aqui um monte de casos e mesmo a economia, que foi um descalabro do ponto de vista da gestão macroeconômica durante o período do Bolsonaro, sobretudo ali no último ano, quando para poder tentar se eleger, ele resolveu arrebentar as burras do dinheiro público para poder se eleger do jeito que desse. processo. Então, já que não tem coisas substantivas que possam ser apresentadas a esse eleitorado e percebidas por ele como positivas, para justificar esse apoio, no que essas pessoas se prendem? Se prendem ao que eu denominaria aqui um conjunto de afetos, identidades e crenças. Então, tem uma relação afetiva com a liderança, com aquilo que ela de alguma maneira expressa, e aí entra também a questão das identidades, e com aquilo que essa liderança, pelo menos do ponto de vista da sua verbalização, defende. Mais a verbalização do que a prática concreta, até por isso que você acabou de apontar, né, Antônio? É muita incoerência alguém dizer aí que é um inimigo das práticas mais tradicionais e negativas da política, se, ao mesmo tempo, ele as pratica e as pratica a exaustão. Então, claro que não é por aí. É muito mais pela crença naquilo que ele fala, mais do que naquilo que ele faz. Então, esse conjunto acaba fazendo com que esse apoio se mantenha. E, consequentemente, que não seja um apoio lá muito fundado numa observação racional dos resultados desse governo. O que foi, né, o governo Bolsonaro quer dizer, e do que são as práticas dessa família e, enfim, do grupo político todo ao qual eles pertencem. O que, ao mesmo tempo, cria uma certa vantagem para eles competitiva, porque eles podem falar coisas, fazer coisas, se comportar de uma maneira que, se políticos normais fizessem, seriam claramente punidos por isso. Mas, naquele caso, não. Porque é exatamente isso que os torna, aqueles que, ao mesmo tempo, dizem que são contra tudo que está aí, contra o sistema. Ele, de certa forma, é realmente contra o sistema. Se a gente pensar que ele é contra a legalidade, contra a Constituição, contra a ordem democrática, contra o respeito aos direitos fundamentais, isso é ser contra o sistema. Contra até, vamos até mais longe, contra até os bons modos, né, como é uma maneira como se refere aos demais, contra a lealdade política, é contra tudo isso. E, de fato, ele consegue se vender, mesmo sendo alguém que é um político que teve, antes de se eleger presidente da República, sete mandatos consecutivos de deputado, mais dois de vereador, elegeu todos os filhos para cargos políticos. Ou seja, não é exatamente um outsider da política. Sempre foi um marginal, né, alguém que esteve ali na periferia do processo decisório, das decisões políticas importantes, das articulações políticas importantes. Mas marginal é diferente de outsider, não é alguém que chegou de fora e falou, não, eu venho como algo completamente novo. Mas se vendeu assim. Então, se vende como antissistema, como antipolítica, como outsider, sendo, na realidade, uma mescla do que há de pior da política, sem deixar de ser um político, né, e como não sendo um outsider, sendo só alguém marginal, dada a sua relevância, do ponto de vista concreto, para a política, que efetivamente precisa ser feita em qualquer país. Então, é com isso que ele se vende, é com isso que ele se sustenta, e essas contradições aí, entre o seu discurso, pelo menos algumas partes dele, né, a defesa da moralidade, dizendo que é incorruptível e tudo mais, e aquilo que a gente observa concretamente, essas contradições, elas acabam sendo nubladas aí, por essa relação de lealdade, baseada em afetos, identidades e crenças da sua base de sustentação. Obrigado. Obrigado.